NUTRIFÉRTIO Asordep, vidraçaria em Aquiraz, WhatsApp 987775762 Regis Oliveira E olha aí gente, Wesley Safadão e Tiane Dantas indiciados aí no caso de vacinação irregular. São sete pessoas indiciadas, eles e outras cinco pessoas que também foram denunciadas pelos crimes de peculato e infração à determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, no caso aí a Covid. O cantor Wesley Oliveira da Silva, este é o nome de Wesley Safadão, conhecido como Wesley Safadão, e a esposa dele, Tiane Dantas, e mais de cinco pessoas foram indiciadas em inquérito policial por esses crimes que eu já falei. A assessora do músico também foi denunciada por infração de medidas sanitárias. As penas somadas das sete pessoas podem chegar a 13 anos de prisão. Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará, três servidores públicos da Secretaria de Saúde foram responsáveis pelo sucesso da vacinação do trio de pessoas. No caso Wesley Safadão, a esposa Tiane Dantas e essa assessora deles, no caso aí a assessora do músico, também foi denunciada porque também era investigada. As informações foram divulgadas na noite desta quarta-feira 29, após a conclusão das investigações policiais que duraram cerca de dois meses. O inquérito agora segue para apreciação do Judiciário Estadual. Então está aí o Wesley Safadão e sua esposa passando por um problema que poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado. Se ela não tivesse mentido à idade, se eles não tivessem querido ter prioridade onde eles não tinham prioridade. Então, realmente fica a tristeza dos fãs, a tristeza, acredito, deles também, de terem até ser indiciados criminalmente como foram, podendo até ser presos. Prisão, prisão, acredito que não, né? E vão acabar por se safar, né? Já que tem muita grana também, muito dinheiro. Podem pagar os melhores advogados. Mas se fosse qualquer um de nós, né? Pobres, mortais, qualquer um de nós que não tivesse grana, aí pode ter certeza que a cadeia já estava aberta nesse momento para receber, né? Mas como é o Wesley Safadão, como é a esposa dele, Diane Dantas, como é a assessora deles dois, então dificilmente vão ser presos pelo caso aí da vacinação irregular, certo? Então tem aí toda a questão do desgaste, da imagem e tal, né? Ficar conhecido como fura-fila da vacina. Isso aconteceu em julho deste ano. Ela, Diane, tinha 30 anos e na época o calendário previa vacinação em pessoas com 32 ou mais, né? Já o Wesley e a produtora Sabrina Tavares estavam agendados para serem vacinados no mesmo dia no centro de eventos do Ceará. Mas foram a outro local de vacinação, no caso em um shopping. A investigação apurava se eles foram ao shopping como forma de escolher o tipo de vacina a tomar. De acordo com a Polícia Civil, as investigações indicaram três servidores públicos da Secretaria de Saúde que se envolveram aí no assunto, se envolveram no caso, por isso que eles também foram indiciados por serem responsáveis pelo sucesso da vacinação irregular dessas três pessoas. Conforme as apurações, eles contaram com o apoio e participação de outras duas pessoas que não atuavam no governo municipal. Então ficou caracterizado que a vacinação das três pessoas investigadas decorreu de um prévio ajuste entre elas. Uma pessoa próxima ao cantor e uma outra pessoa, que por sua vez possuía contato com os três servidores, descartando a hipótese de coincidência, né? Então eles tramaram tudo para que acontecesse dessa forma. Servidores agiram de maneira voluntária e deliberada segundo a polícia, sem qualquer tipo de ciência, autorização ou conivência por parte da Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza. As investigações duraram dois meses e foram ouvidas dezenove pessoas nesse inquérito policial. Os agentes descartaram a hipótese de pagamento financeiro com provas obtidas nas apurações. Segundo eles, o oferecimento foi para a satisfação de interesses pessoais, né? Que eram famosos e tal, né? Queriam amizade, queriam estar bem, queriam estar bem na foto com o Wesley, né? Faziam uma selfie, né? Bobagem, né? Bobagem mesmo. Então tá aí, Wesley Safadão, Tiani Dantas e mais cinco indiciados e poderão somar juntos aí a pena de 13 anos de prisão. Quem acredita, comente aqui. Você acredita que o Wesley vai preso? Acredita que a Tiani vai presa? Os servidores podem até sobrar algo para eles, né? Ok? Informação aqui no Viver em Aquiraz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho